Ha! E aí, DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fabito, moleque é foto, moleque é o bravo da bravo da bravo da puta, ai, ia! Essa que o game lançou Vai pra todas as fogueiras, Mano, talent, depois, você levanta Mano, talent Até depois, você levanta Mano, talent, depois, você levanta Mano, talent, depois Depois do céu, tá bom? 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 Depois do céu, tá bom?